Música Alá, alá, meu amor, alá Mãe de água, caiu-lheu Mãe de água, caiu-lheu Alá, meu amor, alá Música Música Olha essa bandeira do Cezé Será que ele é? Será que ele é? Ai, olha só pra mim Será que ele é bossa nova? Será que ele é mal ou é? Parece que é transeado Mas isso eu não sei se ele é E aí? Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Música 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 Música